Professores se fantasiam de Dona Hermínia para homenagear as mães e o ator Paulo Gustavo. Profissionais trabalham em uma escola municipal de Acreúna e gravaram vídeos vestidos como a personagem para enviar aos alunos e familiares. Caracterizados de Dona Hermínia, personagem criada por Paulo Gustavo que levou alegria para milhões de brasileiros, professores de uma escola em Acreúna, no sudoeste de Goiás, gravaram vídeos para celebrar o Dia das Mães. Comemorado neste domingo, 9 Veja Acima também foi uma forma de homenagear o ator, que morreu por causa da Covid-19 nesta semana. Os profissionais da escola municipal João Batista Filho usaram roupas e um aplicativo de celular para editar os vídeos. Depois, postaram em grupos das turmas do ensino fundamental, na sexta-feira, 7. A professora Cláudia Leandro de Godói, de 42 anos, conta que a diversão da personagem do filme Minha Mãe é uma Peça, conquistou a interação dos alunos e das mães. Decidimos fazer a caracterização da Dona Hermínia para as mães no mês passado, quando Paulo Gustavo estava internado, e queríamos prestar essa homenagem a ele. Infelizmente, ele faleceu, mas decidimos continuar com a homenagem e gravamos nessa semana, as crianças gostaram e as mães também, disse. Professor de matemática, Wander Arantes dos Reis afirmou que foi gratificante participar da homenagem e levar alegria para a turma. Nos filmes que ele fez, ele era uma mãezona. Juntou o momento da perca dele com um momento de homenagem às mães, ressaltou o professor. De acordo com a diretora da escola, Catiane Bernardes, mais funcionários quiseram gravar vídeos vestidos como Dona Hermínia para enviá-los às mães até este domingo, Nesse tempo que estamos passando, de pandemia, devemos levar um pouquinho de alegria para nossos estudantes e familiares, afirmou. Carmen Lúcia Pereira é mãe da aluna Maria Clara, de oito anos, que estuda no terceiro ano do ensino fundamental. Ela conta que ficou surpresa com a ação dos profissionais da educação, ainda mais porque se identifica com a personagem. Muito bom homenagear o Paulo Gustavo em sua simplicidade de mãe, pois somos como ele definia em seu personagem. Minha filha gostou também, ela assistiu um filme dele comigo, afirmou a mãe. Considerado um dos humoristas mais populares e admirados do Brasil, Paulo Gustavo morreu aos 42 anos vítima da Covid-19. Na terça-feira 4, ele estava internado desde 13 de março em um hospital particular do Rio de Janeiro. Dona Hermínia é inspirada na mãe do ator e estrelou peças e três filmes, Minha Mãe é uma Peça, a Mãezona de Niterói tem uma performance exagerada e divertida, tal como Dona Dea, mãe do comediante. Veja outras notícias da região em G1 Goiás.